A sua missão é descobrir o seu talento e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Um sonho e muita dedicação, valorizando o que há de mais importante, as pessoas. Com pequenos detalhes, tudo se tornou grande. Foi assim que tudo começou. Lucien Rebelo, com todo o seu talento e inúmeras formações nacionais e internacionais, fundou o BAFA Academy e a Face Evolution, empresas com identidades jovens e inovadoras. O BAFA Academy é composta por duas salas de atendimento preparadas para micropigmentações e remoção de tatuagens. Bem como duas salas de formações para prática e teórica, ambas tecnologicamente equipadas com todo o conforto, higiene e biossegurança ergonómica. Deste modo, garantimos a mais alta qualidade e segurança para todos. Com mais de 30 mil atendimentos, o BAFA Academy, representante exclusivo da Bio Evolution e Advanced Master em Portugal, é muito mais que uma escola de formação. Somos uma academia altamente especializada em micropigmentação de sobrancelhas, olhos, lábios e remoção a laser de última geração. Consideramos que a qualidade e atendimento são essenciais à transformação, valorizando os pontos fortes do rosto ao corrigir pequenos defeitos e imperfeições, criando a harmonia com que todos sonham. Qualidade e inovação estão no nosso ADN, características que sempre estiveram connosco desde o início. Obrigado. Obrigado.